Se os homens ecuménicos da fé, da paixão, do amor, se os eclesiásticos decidissem por certo elaborar um novo postulado e um novo tratado sobre os pecados veniais e capitais, por certo, este seria um dos lugares. Estou no Casino Lisboa, onde o pecado, a luxúria e todas estas luzes incutem os homens a trilhar caminhos dos devaneios, da perfidia. O pecado aqui principal não será por certa preguiça, nem inveja, nem a guia, nem a luxúria. Quem sabe que o pecado aqui principal que os homens praticam e cometem será avareza. A avareza, a avareza, como é que eu ia definir? Não a inveja, mas a avareza, a avareza e a ganância, a ganância, a ganância. Os homens aqui são gananciosos, praticam pecados mortais e veniais e capitais constantemente. Não sei se por certa a ganância é um dos pecados capitais, ao longo dos diversos tratados da Igreja, da Santa Sé romana, ecuménica, apostólica romana, mas aqui a ganância, o pecado praticado, vede como eles se perdem por diversas máquinas que incutem o homem a perder-se no jogo. O mundo anglo-saxónico é muito profícuo e profuso neste tipo de atividades no jogo. Tal está relatado em filmes, em músicas, em documentários, faz parte da cultura anglo-saxónica, o jogo, e da cultura asiática também. E uma cultura que se crê de trabalho, de dedicação, de família, não pode ser condicente com este tipo de atividades de jogo e de lucro fácil para estas cadeias. Querida, mostra, por favor, a refeição que acabámos de tomar. Isto é requintado, não o digo, um café, uma bica, uma bica num copo, que se assemelha a uma pequena taça, uma taça da Vitória. Bebo a Água Lusa, a Água Lusa portuguesa, e obedeço aos tratados de Adão Afonso Henrique, essa cidade portuguesa, de onde, toponímica, de onde veio o topónimo para a nação portuguesa, à Lusa nação portuguesa, e bebo mais uma água que obedece, cujo nome obedece às condicionantes da língua portuguesa, pedras, nada que há de bebidas com estrangeirismos e anglicismos e galicismos, mas, no entanto, o local é de pecado, é de perfidia, é de ganância, é de avareza, é o Casino Lisboa. Se sois abençoados, se respeitam o próximo, e os signos de Deus e da paixão e dos tratados e dos chacros e sacramentais postulados, tentai evitar este tipo de lugares de perdição. Muito obrigado.